E hoje cedo, uma mulher foi agredida pelo namorado após se recusar a manter relações sexuais com ele. O agressor foi detido, ainda bem. A nossa equipe acompanhou esse caso e você vê agora na tela da indignação essa reportagem. A mulher foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento com ferimentos graves no rosto. A polícia foi acionada quando vizinhos perceberam que ela estava na rua pedindo por socorro. Ela foi abusada sexualmente e agredida pelo próprio companheiro. Num primeiro momento, o suspeito tentou negar as acusações, dizendo para os policiais que a mulher teria se machucado sozinha. Mas diante das circunstâncias, tanto na casa quanto nas mãos do próprio agressor, que apresentavam marcas de sangue, ele foi conduzido à delegacia. De acordo com a vítima, uma mulher de 41 anos, ela e o namorado haviam acabado de ter relação sexual quando ela se negou a continuar com o ato. E o homem não aceitou o pedido dela. A massa relatava que ela havia se batido sozinha, que ele não havia agredido a ela, que na verdade era ela que estava tentando armar alguma coisa para cima dele. Considerando os fatos, a forma com que ela estava, acabamos conduzindo ela para cá. E durante a conversa com ela que tivemos ainda no local, posterior à prisão do indivíduo, ela relatou que eles tiveram realmente conjunção, consentida em primeiro momento, durante a noite. Mas que quando ela quis parar, ele não quis parar e isso gerou as agressões. Então, a partir desse momento, também ficou caracterizado de estupro. Isso, né?